Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está vendo mais um vídeo do canal Deixe seu like, seu comentário Para ajudar o canal na mirra do futebol a crescer Comentarista do Seleção Esporte TV da Globo André Rizek critica os golpistas Porque foi comprar ingressos para Sapucaí E caiu num golpe de 100 reais E criticou em programa ao vivo Essa mania de golpistas já virou moda no Brasil E de norte ao sul, de leste a oeste É complicado confiar nas pessoas Perde com a rede social É tomar um golpe maravilhoso como eu tomei na compra de ingressos para Sapucaí, ingressos falsos Só quem tem rede social cai num golpe que eu caí, cara Cai bonito aí, né? Assim, ó, não é aquele golpe Eu sou trouxa, mas com limite Meu golpe foi de 100 reais Não é aquele golpe de milhares de reais de camarote Não sabia que 90% estava caindo num golpe Foi um golpe, cara, foi um golpe curioso Foi bacana porque eu interagi com o golpista ao longo do dia, cara Foi maravilhoso Eu achei que o golpista foi até educado Eu sabia que eu estava tomando o golpe Foi assim, eu estava buscando ingressos para Sapucaí de última hora Não me planejei E como tudo de última hora, você faz bobagem Isso pode acontecer com qualquer um, né? Porque ainda, eu falo certo De última hora, a pessoa fica desesperada E acaba cometendo esses deslizes aí E cair em golpe Que causa do desespero Aí eu falei Vou dar uma busca aqui na rede social Quem é que está vendendo, né? Que eu queria de arquibancada esse ano Que era o que dava, inclusive E aí me deparei com o perfil de uma médica residente Tão apaixonada pela profissão Que ela postava fotos dela trabalhando, cara No hospital, sou apaixonado, esforço Médica residente Concluindo a faculdade Aí entrei no perfil, pô, médica É um ano já de perfil Perfil criado no ano passado Não é um perfil criado agora Eu não ia cair num golpe agora Falei, pô, cara, é um golpe que dá pra cair nesse perfil aqui Aí com mensagem direta, né? Oh, estou procurando ingresso, tal Claro, vamos conversar, tal E mando o pix Olha, o pix é do meu companheiro O Jonathan Jonathan Recebeu o cenzão meu aí Claro, do Jonathan O aplicativo do meu banco avisou Olha, é golpe, hein? Celular novo Tem certeza? Eu falei, cara, não É a médica É a médica, cara Que, inclusive, quando passou pro WhatsApp A foto era do filho dela Numa bicicleta Do sua família É a médica, cara Não Eu, pô, bem, caí no golpe, né? Ali pra comprar arquibancado E já com o dinheiro em conta O golpista ou a golpista, né? Não sei Eu sou do personagem Aí você pergunta Eu falei, ó, cai no golpe, né? Você não mandou, né? Parabéns, tal Eu perdi cem reais Não Não, vai chegar Calma Pô, cem médica É uma partida na ilusão Quantas horas? Tem umas três horas A gente conversa Não, aqui é o meu Wi-Fi Já tinha mais ilusão É, parece que ele perdeu Mais de mil reais, né? Foi cem reais Olha Olha o chururó do Rizek Mas É golpe, né? Cada centavo é valioso Não, eu já não tinha uma Começa a chegar Não, eu não ganhei Não, vai chegar Não, você passou o e-mail, certo? É Parece que não veio o seu spam Eu vou no túnel agora Não, eu vou pra casa Então que eu tô na rua Acho que não baixou no Wi-Fi Em casa tem Wi-Fi É, pega o melhor Só no fim do dia Que a golpista bloqueou Então assim, o Luiz Gustavo Você perde a chance De cair num golpe Agora, um golpe assim Eu sou trouxa Mas quanto limite? Meu golpe foi de cem reais Essa é a tua taxa Consciente Essa é a tua taxa de trouxismo Essa é a taxa de trouxismo É, Luiz Gustavo Só quem tem rede social Cai num golpe assim É isso aí, pessoal Espero que gostem do vídeo Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau